Cícero, Domingo agora você alcançou uma marca histórica na sua carreira. 100 gols na sua carreira como profissional. Como é que foi essa emoção? Como é que foi essa história? Olha, infelizmente eu não veio com uma vitória. Esperava essa vitória até para a gente subir mais na tabela. Eu ia estar em uma posição muito boa. Mas tirando o resultado, foi uma marca muito importante para a minha vida, para a minha carreira. É um fruto de um trabalho que você vem lá de trás. E quando eu atingi um certo número de gols, eu até comentei com a minha mãe. E a partir de lá para cá ela começou até a contar junto comigo. A gente estava contando. Falta 5, falta 4. E agora nesse jogo pude fazer o centésimo, marcando um belo gol. E com a presença também do meu filho no estádio, essas coisas. Então, minha mulher. Então essas coisas a gente fica marcado para você levar para o resto da sua vida. Sua mãe é contadora oficial, então? Não, com certeza. Ela sempre também tem umas anotações e tudo. Tenho certeza que até falei com ela, né, ter anotado qual minuto que saiu o gol, que dia. Porque ela se apega muito nesses detalhes. Mas é um jogador de meio campo, como eu jogo muito ali às vezes de volante vindo de trás, às vezes como meia. Então acho que é uma marca que é considerável para a carreira de um profissional. É justamente isso que eu ia perguntar. Você não é um atacante, hoje é o artilheiro do clube na temporada. Está fazendo gols e gols bonitos e gols importantes. E às vezes você joga de volante, de meia, mas está sempre ali beliscando no ataque. Como é que é essa sua versatilidade? Olha, eu sempre, todos os lugares que eu passei, eu sempre procuro, quando estiver perto da área, tentar aproveitar os meus fundamentos, ou do cabeceio, ou do chute. Uma presença de área. Então, todo lugar que eu passei, graças a Deus, eu pude fazer uns gols e aqui no Santos eu estou sendo muito feliz. Eu estou com a marca até elevada, por estar com oito meses de clube, acabou agora também entrando no nono mês. Então, eu estou feliz aqui, podendo fazer o meu trabalho e podendo estar ajudando a equipe aí também. E é lógico que você também tem que dar respaldo ao grupo, porque sem um suporte você também não é nada. Então, o grupo também está de parabéns aí por eu ter atingido. E você chegou no clube em janeiro, estamos completando agora, está no nono mês do clube. Como é que foi essa adaptação? Como é que foi a recepção? E como é que está esse grupo agora, como você, em apenas nove meses, você já se tornou um jogador essencial no clube? Olha, eu cheguei aqui esse ano, dentro de mim eu tinha certeza que, pelo que eu me conheço, pela minha capacidade, eu tinha certeza que eu tinha tudo para dar certo aqui. Eu sou um jogador que sou bem focado, desde quando, de treinamento, desde quando a bola rola ali durante os 90 minutos, de fazer o meu trabalho. E a recepção aqui também foi muito boa, você chega em um ambiente como é aqui do Santos, você vê os mecs tudo brincando ali, e na hora que você chega, que você tinha um Neymar, um André, uns meninos desses que já te deixam bem à vontade, já até brincaram comigo ali, nos rachões e tudo. Então, essas coisas tudo contam para você ter uma adaptação no clube. E eu cheguei aqui, estou me sentindo bem hoje, e eu pretendo poder estar ajudando muito mais. É lógico que eu também quero alcançar títulos aqui dentro. E de onde surgiu o apelido de Cicê? Todo lugar que eu passei, porque o meu nome é Cícero, e às vezes você abrevia ali Cicê e tudo, e todo lugar que eu passei, pior que eu nem chegava e falava, me chama de Cicê, o pessoal já falava, é Cicê, Cicê, então... Aí foi pegando, mas muitos me chamam de Cícero também, ou de Cicê, você está no dia a dia aí. Isso daí é coisas que você vai vivendo no dia a dia. Para terminar, você está feliz do Santos? Estou feliz, eu pretendo conquistar muito mais coisa aqui dentro, mas a gente sabe que quando você tem uma reformulação, você passa nesse momento de oscilação, que é normal dentro de uma equipe, mas eu espero que isso também sirva de aprendizado para a gente, para a gente colher os frutos melhores lá na frente. Transcrição e Legendas Pedro Negri